Olá, meu nome é Gislaine, eu sou professora de Geografia da IMEC, professora Norma Botelho. Esse ano estou trabalhando com seis classes, sendo quatro nonos anos e dois oitavos, todos de manhã. O projeto que eu desenvolvi com esses anos se chama A Volta ao Mundo em 80 Aulas de Geografia. O objetivo é aprender um pouco mais a localização dos países, dos continentes e também aqui a localidade, onde cada um vive em Jaú. Aí, vamos pensar em alguma coisa, mas alguma coisa diferente, porque aula comum, aula do dia a dia, em que você explica, em que você ensina, passa atividades, o aluno, ele aprende, mas ele gosta muito mais quando tem alguma coisa interativa, alguma coisa que lhe chame a atenção. Então, eu comecei o meu projeto me pautando nisso. O que o aluno hoje, o nosso aluno, ele gosta? Ele gosta muito de interatividade. Então, eu passei a trabalhar com várias coisas que chamasse a atenção e que prendesse também a atenção dele para poder aprender um pouco mais. Trabalhamos com mapas, quebra-cabeça, cruzadinha, caça-palavras, mas daí comecei a levá-los para a sala de vídeo, mostrar vários vídeos, não só vídeo didático, mas vídeo interessante, mostrando os melhores lugares, os lugares mais bonitos dos países. Aí, fiz o jogo da memória. Aí, fiquei pensando, nossa, será que eles vão achar muito infantil o jogo da memória de países e capitais? Mas foi um sucesso total. Bingo geográfico. Aí, muito, trabalhar muitos joguinhos na informática, em que eles puderam ir na sala de informática e lá entraram em vários sites que eu indiquei, só com joguinhos de geografia. E ali, eles foram desenvolvendo, conhecendo, buscando, saber mais sobre as localizações. E entrando no Google Maps, eles começaram a caminhar por vários lugares. E aí, olha, agora eu estou nos Estados Unidos. Ah, eu vou lá para Washington. Ah, não, eu estou querendo ir para a Itália. Então, eu vou entrar na Itália agora. Então, eles foram começando a fazer esse percurso através do Google Maps. Gostaram muito também. E aí, eu peguei com a parceria da Secretaria de Projetos, nós conseguimos mapas grandes do município de Jaú, depois mapas menores com cada região da cidade e trabalhei com eles também. Foi um desafio muito bacana, porque eles começaram a entender que o município é feito de várias regiões que se complementam e a entender também a distância de um lugar ao outro. Então, é um projeto que não está finalizado. Nós começamos ele em abril. E a intenção é que vá agora até novembro, tendo fechamento através de uma visita ao CEAGE, onde a gente vai entender também um pouco sobre a questão do universo, do planeta Terra dentro do universo. E estamos buscando uma parceria para fazer um mural de grafite com o mapa MUNDE, e onde vai estar localizado Jaú dentro do estado de São Paulo, continente americano e todo o globo terrestre. Aí teve a divulgação do prêmio Professor Antônio Teresio. Eu conversei com a minha gestora, com a diretora Érica, e ela gostou muito, porque desde o começo ela está sabendo. A Secretaria de Educação, inclusive, me ajudou na questão da plastificação de vários jogos que eu pedi. Eles foram muito prestativos nisso. E, assim, comentando com os alunos, foi um sucesso, né? Todos estão muito animados. E eu penso assim, é uma conquista não só para mim, mas para a escola, que é uma contribuição grande para a educação dos nossos alunos, porque eu tenho certeza que eles levam para a família, para a casa, um pouco daquilo que eles aprendem e vão levar para a vida. Legenda Adriana Zanotto